Esse é o Democracia na Teia, a gente está começando hoje, o primeiro convidado é o Marcelo Tass, o amigo Marcelo Tass, colega, e a ideia desses programas é refletir sobre o impacto da rede em política, democracia, comportamento, e a gente escolheu o Tass porque ele é um clássico numa área que aparentemente é um absurdo ter um clássico como uma coisa nova, mas eu acho que o Tass é o representante de quem pratica e reflete sobre o impacto dessas mídias sociais, então por isso eu te agradeço, Tass. É uma honra estar aqui com a gente hoje. E assim, é uma conversa, eu não vou ficar entrevistando o Tass, ele e a mim, a gente vai trocar ideias. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, Tass, eu escuto muito de especialistas em ciência política, às vezes gente que não tem experiência em mídia especificamente, dizer o seguinte, as mídias sociais vão acabar com a democracia. Você acha isso? Verdade? A primeira coisa que a gente tem que ver é assim, quem vai acabar com a democracia, né? É quem usa as mídias. A gente sempre confunde ferramenta e usuário. E toda vez que a gente fala de tecnologia também acontece isso, já reparou? Tipo, avião é o mal da sociedade. A televisão vai acabar com o teatro. Então, precisamos entender quem vai acabar, é quem usa. E eu creio que tem vários, não tem dúvida que tem vários problemas e novidades nesse campo. As mídias sociais trouxeram várias coisas que a gente não sabe lidar. Agora, geralmente, um especialista, quando ele não sabe, ele prefere empurrar para o genérico e aí a gente não chega a lugar nenhum. É, na dúvida, você fala mal. Fala mal, fala mal porque vende. Isso aí, é. E aí vende falando mal, né? E outra, você não fica de ignorante, né? Sim. Então, tem esses caras super cabeçudos e tal, eles falam mal, aí todo mundo gosta, replica do que ele falou e tal. Você acha que é meio chique ser negativo? Opa, dá status. É, é como se você fosse feliz, se fosse meio bobo. Isso, e é cafona, né? Ver coisas legais que estão acontecendo. Isso também não é bom. Pô, aquele cara é um bobo alegre e tal. Isso é uma coisa que acho que você contribui bastante, que é olhar para o mundo contemporâneo e não só ver coisa feia. Isso. Aonde vem esse escritor? Eu acho que eu nasci com esse defeito. E tem a ver, talvez, o fato de eu ter nascido num lugar muito distante dessa conversa. Eu nasci na roça mesmo, sabe? Nasci numa cidade muito fora do circuito, Ituveirava, interior de São Paulo, como todas as pessoas que nasceram no interior. E aí percebi, assim, lá no final, numa das viagens que eu fiz com a família, né? Passamos por São Paulo e vi que tinha cinco canais na televisão. E Ituveirava só tinha um. E Ituveirava não tinha esse negócio. Fica trocando de canal. E aí eu ficava louco aqui em São Paulo com tanta informação. Eu falei, preciso ir atrás disso. E eu creio que hoje a gente vive algo parecido. Tem tanta coisa que temos o impulso logo de falar, ih, deu ruim. Esse negócio não funciona. Porque não temos a capacidade de gerir, né? É uma indigestão. Mas tem tanta coisa legal. Tem você agora fazendo esse programa. Olha que luxo. Obrigado. Não é? Então você, pelo que você está falando, quando você disse que Ituveirava tinha um canal só... Uma cidade a caminho do progresso. A rádio falava isso. Chegou no progresso? Rádio Cultura, não, ainda não. Rádio Cultura de Ituveirava, uma cidade a caminho do progresso. Em São Paulo tinha cinco canais. Cinco. Então você está respondendo dizendo que isso é uma experiência concreta da tua vida que levou você a ter esse olhar... Alucinante. Mais alegre com relação a certas coisas. É, eu olhei aquilo tudo, vi, nossa, quantos programas de humor, quantos canais de comunicação e tal. E eu creio que quem vive na escassez, na verdade eu acho que é isso. Quem já viveu a escassez não pode estar pessimista com o que a gente está vendo. Então, essa coisa de ser negativo, pessimista, é coisa de rico? Ah, é. É quem viveu na moleza, né, Pondé? É quem estudou em colégios alternativos. Sei. Tipo o Valder. Valder, é, aprendeu a cozinhar só, assim, brócolis no vapor. Pão orgânico. Pão orgânico. Aí qualquer coisa que sai fora disso, ih, tá vendo, ó, tem alguém comendo aí um toicinho, um torrezo. Você sabe que você está enunciando, assim, uma ideia profundamente filosófica, né, inclusive sociológica. Por quê? Essa ideia de que, então, o acúmulo de riqueza, digamos assim, causaria alguma espécie de dano cognitivo. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Só que tem um outro lado dessa história, e eu acabei me aprofundando mesmo, estudando essa velocidade que a gente está vivendo. Na Renascença, por exemplo, aconteceu isso. Havia muita produção cultural e, pela primeira vez, essa produção era indexada. Como hoje. Sim. Isso é o que eu enxerguei desse paralelo entre os livros, inclusive, entre Gutenberg e o que está acontecendo hoje. Havia indexação, entendeu? Dos livros de medicina e também dos pintores. Michelangelo não existiria sem o estudo da anatomia que estava acontecendo ali e as trocas de páginas numeradas, né? Um influenciando o outro. Comércio, a indústria tem um florescimento gigantesco por conta de abundância indexada. Hoje a gente vive abundância indexada, né? E outras cossitas más, né? Como inteligência artificial, que aí joga uma pimenta pesada nesse negócio. Você acha que a inteligência artificial vai acabar com a democracia? Que é outra coisa que eu estou dizendo. Ou com os namoros. Você acha que vai acabar com os namoros? Eu acho que coisas anteriores vão acabar com os namoros. Ou com a inteligência artificial. Porque os algoritmos, é disso que a gente está falando, né? Que tem a ver com as redes sociais e com bolhas e etc. São coisas novas, né? Que fizeram a gente encontrar as pessoas mais rapidamente e tudo mais. Tem um lado legal. Sim. E claro, o efeito colateral. Ou a gente acha que vai viver só no bem bom. É porque essa coisa, quando você falou da inteligência artificial, tem gente. Tem gente produzindo material, escrevendo. De que a inteligência artificial, ela poderia deixar os métodos de decisão da democracia datados. No sentido que ela decide mais rápido, lida com mais dados, sabe? Então, a armadilha está aí. Ela decide mais rápido. Quem é ela? Sabe? Essa é a pista falsa. E inteligência artificial tem duas coisas erradas. Inteligência e artificial. Não é nem inteligência, nem artificial. Outra, porque não é inteligência, né? O que a gente chama de inteligência artificial é um processo repetitivo. Qualquer processo repetitivo pode virar um algoritmo. Isso não é inteligência. Você fazer uma coisa que se repete, não é inteligência. É alguém que foi lá e desenhou esse algoritmo, né? Que se repete e aí a virtude dela é que ela faz isso em uma velocidade gigantesca. Com muitos dados. Com muitos dados. Agora, tem uma novidade que realmente, essa é a pergunta que tem que ser feita sobre se vai acabar com a democracia. Que é o machine learning. Que é as máquinas aprendendo sozinhas. Isso pode causar algum dano? Isso já está causando. Como assim? As máquinas aprendem muito rapidamente. E como que elas aprendem? Com o erro. E ao contrário da gente, elas não têm vergonha de errar. E reconhecer o erro. Pô, isso é um pecado. Não, é um perigo. Alguém faz isso. Entendeu? E pior, elas aprendem e contam para todas as máquinas. Mas, ó, eu errei aqui, não erre nunca mais. Então, nunca mais elas erram. As máquinas que estão nessa rede. Quer dizer, elas são superiores aos humanos em questão de vaidade? Nossa, mas muito. Muito. Então, você acha que há um risco aí mesmo? Esse é um risco. Aí, pronto. Finalmente eu reconheço. O machine learning é um grande risco. porque nós não sabemos lidar com isso. A gente, pessoas, nerds, faixa preta estão preocupados. Entendeu? Elon Musk é um cara que pode lucrar com isso e está preocupado. Mas aí, quer dizer, não é só uma questão cognitiva. É uma questão moral. A máquina é mais humilde, de certa forma. Moral e incontrolável. É algo que a gente não sabe controlar. Os governos tentam controlar. E aí, é legal para a gente falar dessa história da democracia. Tentam controlar isso que está acontecendo. Às vezes, simplesmente desligando a internet. Sabia? Tem os relatórios de quantas vezes a internet foi desligada em alguns países. É assustador. Quer dizer, dá um chute na canela. Um shutdown. Os caras vão lá na tomada e desligam. Claro que isso dura pouco, porque a internet é uma rede descentralizada. E as pessoas pressionam. Mas, só este ano, em algumas regiões do mundo, a internet foi desligada mais de 80 vezes. E você acha que isso está diretamente ligado à necessidade de conter, de alguma forma, esse machine learning? Controle. Não, não. A autoritaria. Aí é autoritarismo mesmo. Aí é uma coisa mais tosca. Desliga a chave e não deixa esse povo falar. É tipo fazer um golpe militar dos anos 60 hoje. Exatamente. Fecha jornal. É a mesma coisa. A Índia foi o país campeão. Foi mais de 150 vezes nos últimos dois anos que o governo da Índia desligou a internet. Taf, me fala uma coisa. O Nelson Rodrigues, continuando a nossa conversa, mas indo para o outro lado um pouco. Ele falava nos anos 60 e 70 que a democracia é um regime que deu aos idiotas avanços. Então ele falava, famoso, Nelson Rodrigues era obsessivo em tudo que falava. Ele repetia várias vezes a mesma ideia. Ele dizia que a democracia despertou o idiota porque ele nascia, crescia, reproduzia, babava na gravata, especificamente e morria. E com a democracia os idiotas perceberam que eles são maioria. Portanto, a democracia seria um regime de quantidades, não de qualidades. Recentemente, um pouco antes de vir a falecer, o Humberto Eco falou algo semelhante, especificamente sobre mídias sociais, dizendo que as mídias sociais davam a voz aos imbecis. Você acha que isso é verdade em alguma medida? Seja da democracia, na fala do Nelson, seja das mídias sociais, na fala do Humberto Eco? A fala do Humberto Eco, eu concordo e acho que deu voz, inclusive, a esta imbecilidade que ele falou. Esse é o problema das mídias sociais. Exatamente. E, claro, o que é um imbecil? Muitas vezes é alguém que você não concorda. Claro. E eu imagino que para um intelectual como Humberto Eco, aparecer alguém e falar para ele que ele é um imbecil deve ter doído muito. Você sabe que isso que você falou do intelectual, eu lembro uma vez que eu entrevistei o Jacques Legoff, nesse meados anos 90, para o Estadão, onde eu fazia entrevistas na época, o caderno de cultura de então, das 90, e o Legoff, já era um senhor naquela época, ele me falou que ele temia gravemente pela banalização e destruição da cultura ocidental. Porque a cultura ocidental, ela estava ficando muito popular, muito na mão das pessoas comuns. Me lembra o que o Humberto Eco falou. Além de ser mais ou menos a mesma geração. O que me irrita profundamente o negócio do Humberto Eco é que ele atribui às mídias sociais, como se antes os imbecis... Não falassem. Ou não existissem. Não existissem. Aí a gente vai para o Nelson. Ou... É, então. Eu estou mais com o Nelson, porque no caso da democracia, e muita gente acha que a democracia resolve qualquer mal, não é verdade. Porque o mal humano, ele é intrínseco. A natureza humana, a gente... Nós temos uma questão para resolver nessa vida, né? E não é com democracia que a gente vai resolver. Você acha que a democracia tem limite para... Claro. Porque tem gente que acha que a democracia resolve tudo. Não, imagina. Até o Corinthians. Até o Corinthians. Dor de dente e tal. Não, democracia quer dizer... É uma coisa inventada pelo homem também. É bom a gente lembrar. Então pode ser que tenha algum defeito. Uma hora pode acabar, né? É, e principalmente entender, inclusive, o berço da democracia, né? Ela nasceu na Grécia e os... Não era todo mundo que participava. Não era o governo do povo, era? O povo lá da democracia era só homem aristocrata. As mulheres não participavam. Nem estrangeiros. Os escravos. Também não. Enfim, então vamos devagar com o andor. Daquele jeito acabou, né? É. Durou um tempo e acabou. Então, não creio que é atribuir a democracia a solução dos males. E também, obviamente, vamos cuidar da democracia, porque ainda não encontramos nada melhor do que ela para a questão pública, para a questão das nações e tal. Você sabe que eu recentemente li um autor inglês, ele falou uma coisa, ele disse assim, começou a falar da democracia em Atenas, como você falou, para chamar atenção para o, digamos, o caráter histórico da democracia, e ele falou assim, que, sei lá, Montesquieu, John Stuart Mill e Jefferson. Alguns desses caras aí, envolvidos na construção do que a gente tem tipo de democracia hoje. Pegassem a marca do tempo e descessem aqui, eles iam olhar e dizer assim, mas espera aí. Desde a minha época, vocês não inventaram nada de novo na democracia? Vocês vivem na democracia que a gente pensou há 200 anos, 300 anos atrás? Como assim? O que pode estar rolando agora com essa confusão, com essa pororoca virtual e tal, que eles chamam de dirigir diretamente, o que o Trump faz, o que o Bolsonaro fez nessa campanha e tal. E provavelmente vai continuar a fazer. Então, e isso é legal entender, isso é uma novidade. Falar diretamente, não precisar dos meios, né? E aí, talvez esteja algo que nos desafie a redesenhar a democracia. E também debater, regular, inclusive, as mídias sociais. Eu não sou contra a regulação. É importante... Eu já ouviu, no Jornal da Cultura a gente já falou disso. Não é? Como que você acha que a gente pode regular? Não tenho a menor ideia. Mas fazendo. Nós temos que ir fazendo, né? E não como alguns parlamentares pretendem fazer. que é burocratizando, que é, enfim... Aquele marco da internet da Dilma, deve ter uns 3, 4 anos, mas parece que deve soar uns 400 anos atrás. Mas veja bem, o marco civil tem avanços muito importantes. Porque ali tem um entendimento também disso que a gente estava falando antes. Dos governos que vão lá e desligam a internet. Sim. Entendeu? Então, o marco civil, eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos. O específico ou em geral, você fala? Não, o marco... Existe um marco civil que foi... O Brasil consolidou um, mas existe um que está sendo debatido globalmente, que o Brasil participou muito. Não podemos jogar fora essa participação. Tem coisas muito boas. Agora... É regular civilmente, não do ponto de vista do Estado. É regular mesmo. A regulação, ela traz uma certa antipatia. Parece que é uma coisa antidemocrática, mas não é. Inclusive de machine learning. A regulação... Isso foi proposto nos Estados Unidos. Sim. Pelo Elon Musk, olha que loucura. O cara que tem uma das empresas exponenciais, capitalista, etc. Regulação das pesquisas de inteligência artificial. Então, é claro que há necessidade de botar algum marco. A pergunta é, é possível colocar esse marco? Não. Do ponto de vista da ferramenta? Tecnicamente, eu não creio que hoje seja possível. Mas o que é possível é fazer o que nós estamos fazendo aqui. É debater isso. Não fingir que isso não está acontecendo. Então, é importante debater. Quer dizer, antes de tudo, uma prática cultural de debater. A gente está nas mídias sociais, né? Estamos. Nesse exato momento. Aqui mesmo. E aí, se você não debate, se você não vê o efeito, como que você vai regular? Você vai regular com a cabeça antiga? Aí eu estou com esses caras que pegaram a cápsula do tempo, chegaram aqui e falaram, vocês inventaram nada de novo? Vocês continuam do mesmo jeito, vocês não vão aprender nada? É porque, voltando a uma coisa atrás que você falou, quando você disse que, citando o Trump, citando o Bolsonaro, que é uma espécie de comunicação direta com a população, nos dois casos, é exatamente aí que reside uma questão que é a seguinte, em que medida as mídias sociais colocam em risco, não só o controle da informação do ponto de vista da mídia, das grandes marcas, mas ela coloca em risco a própria noção de representação política. Veja o que aconteceu recentemente na França, certo? No caso dos coletes amarelos, entre outros casos, greves de caminhoneiros no Brasil, em 2018, o próprio Brexit em 2016, no caso do Reino Unido, aquilo que se chamou Primavera Árabe, por engano, em 2011, movimento na Turquia em 2013, aqui no Brasil em 2013, a jornada de junho, estou pegando um elenco de exemplos para dizer o seguinte, movimentos dispersos, descentralizados, com dificuldade de você lidar com ele no sentido de pautas, de negociação, imprevisibilidade, por conta da ferramenta que sustenta esse processo. Então, é aí que está. Em que medida esse processo deságua você acha em alguma experimentação para o bem e para o mal, de superação da representação política? Então, eu concordo que ele coloca em risco e aí vem a minha posição, eu acho isso bom. Por que, Sérgio? Por que? Não dá para continuar nesta precariedade de representação pública. Para mim, as mídias sociais escancararam que nós estamos muito maus representados. Há muito tempo, né? Eu tenho uma amiga, a Dora Kaufman, que estuda inteligência artificial, que fala assim, hoje a gente tem saudades de coisas que não existiam, né? Parece que é muito comum, né? Não, é muito comum, então assim, a gente tem saudade de um tempo que não tinha mídias sociais e a gente acha que os governos eram melhores. Não eram. Não eram. Claro, teve um aqui, outro ali. Mas as mídias sociais escancararam uma crise de representação que sempre existiu. Ou você acha que... Você tinha dito que sempre houve corrupção e agora a gente sabe mais. Agora a gente sabe mais. Agora a gente vive um mundo mais transparente. E transparência não é mais opcional, porque antigamente era opcional. Não, eu vou fazer um governo transparente agora. Agora... É objeto de marketing. Exatamente. Agora não tá mais, entendeu? Acabou. Agora o Putin, que é um cara ultra poderoso, inteligente, que tem em sua equipe hackers poderosíssimos, não consegue se livrar da maldita mídia social. Isso é positivo. Que bom. Mas, e se você olhar isso no sentido político, assim, a médio prazo, você não acha que isso pode gerar algum tipo de desorientação política? Pode. Por exemplo... Isso é bom. Eu li... Eu acho que pode. Então, eu li no final do ano um sociólogo francês que comentava, então, os coletes amarelos, que ele dizia assim, esses movimentos, referindo àqueles movimentos que eu tava citando há pouco, ele tava citando alguns deles. Como os caminhoneiros no Brasil, especialmente, que tinha sido mais recente, mais próximo em maio, né? De 18. E os coletes amarelos, dezembro de 18. Ele dizia, uma das coisas que essa experimentação política tá trazendo é uma certa, uma maior tolerância com a violência. Então, no sentido de que as pessoas tão ficando mais tolerantes, vai lá, quebra alguma coisa, quebra loja, sai uma porrada aqui e ali. Um dos medos da crise de representação política é porque a representação política, ela institucionaliza a violência e, com isso, a neutraliza para o bem e para o mal. Uma crise de representação política e uma experimentação maior não pode trazer também violência? Ou isso também faz parte do jogo? Não. Poder pode, mas não creio que é automático. Quer dizer, eu, obviamente, sou contra a violência, mas, às vezes, as coisas caminham e as torcidas organizadas, por exemplo, marcam um encontro no meio do nada e se matam ali. Você vai botar culpa em quem? Nas mídias sociais? Que eles marcaram o encontro pelas mídias sociais? Você entendeu? A violência é algo que tá dentro da gente e é ela que nós precisamos encarar. Não sei. Entendeu? Agora, o que é legal entender é que esses movimentos, e sem julgar se é bom, se estão corretos ou não, os caminhoneiros, os coletes amarelos, eles usam essa teia, certo? Eles também podem ser desmascarados pela teia. Sim, inclusive quem tenta liderar, especificamente no caso dos coletes amarelos, pessoas que surgiram tentando liderar, eu lembro de 13 aqui no Brasil também, em 2013, a própria rede, a própria teia cai por cima deles. Cai por cima deles, muda a direção das coisas, entendeu? Então, é legal entender que a mesma velocidade que constrói, ela também desmente. Constrói mentiras, ela desmente na mesma velocidade. E ao mesmo tempo, falam os especialistas em política, esse caráter acaba por esvaziar os movimentos. Isso. Esvaziou 13, esvaziou a primavera árabe, esvaziou os caminhoneiros, então é como se esse processo de dispersão na teia vai produzindo uma inércia e acaba acabando o movimento. O pessoal vai para o cinema ao invés de continuar. Mas será que a gente já absorveu tudo isso? Com tudo isso que aconteceu, você não acha que a gente ganhou aí uma musculatura para o que virá? Em termos de aprender com a experiência? Aprender com a experiência e construir uma nova realidade. Agora eu que quero saber de você. Talvez, uma experiência que a gente pode, de alguma forma, medir isso daí, é imaginar que as pessoas a acham de forma diferente caso em 19 o Brasil enfrente outra greve dos caminhoneiros. anos, eu digo do ponto de vista de experiência prática, pontual, um terágio pontual, foi terrível, mas o que eu quero dizer é assim, um caso específico. Já temos uma experiência. Já temos uma experiência recente. A mesma coisa a gente pode pensar para as relações pessoais. A gente começou a se encontrar, a se apaixonar e se separar numa velocidade que não existia antes, o quanto que isso pode melhorar a sinceridade afetiva da sociedade. A experiência do afeto. Não é? Você tem muito, existe hoje muita literatura em psicologia comportamental, em sociologia acerca dos jovens. E eu sei que é um tema que eu e você partilhamos de interesse, né? E essa literatura olha de uma forma bastante negativa sobre a condição dos jovens, hoje inclusive no plano dos afetos. Dizendo que, inclusive por conta das mídias sociais, especificamente uma pesquisadora americana chamada Jim Twenge, ela lança no início de 17, no início de 18, um livro sobre o que ela chamava então, chama então de geração I, nos Estados Unidos, por conta de internet, iPhone, não sei o que. O livro saiu em meados de 18 no Brasil, mais no segundo semestre de 18, chama-se iGene, iGeneration, do iPhone, né? E nesse livro ela chega a descrever, é uma pesquisadora comportamental, então ela vai mostrando planilhas e tabelas de pesquisa e porcentagens de comportamento, entrevistas, dizendo que essa geração I, classificada entre os que nasceram entre 95 e 2007, 2007 o ano do primeiro iPhone, né? Júlio 2007, seria uma geração que tem menos interesses afetivos, inclusive do ponto de vista romântico, faz menos sexo, tem mais medo de interação afetiva, as meninas, por exemplo, ficam vendo muitos vídeos de cachorrinhos e gatinhos no celular, são menos interessados em aprender coisas, no sentido de ir para aula, né? extremamente pragmáticos com relação à educação, você acha que isso, em cima daquilo que você falava antes, de que a gente está aprendendo, isso poderia nos tornar mais sinceros, você falava quando introduziu esse tema, você acha que a gente pode ficar mais sincero e ao mesmo tempo mais melancólico, justamente pela sinceridade? Então, eu tenho muitos problemas com esses recortes de geracionais relacionados à tecnologia, porque para mim é muito mais diagonal o fenômeno, sabe? Eu, é muito difícil você falar a geração XYZI, porque o que a gente vive é diagonal, nós temos um novo comportamento nas pessoas mais velhas usando tecnologia. É isso que você chama de diagonal? Quer dizer, não dá para fazer essa divisão geométrica? Eu acho que essa divisão geracional, ela pode induzir a muitos erros, sabe? E geralmente esses pesquisadores e estudiosos, que obviamente eu respeito e tudo, precisa ver se eles têm filhos, porque para mim é a única maneira da gente entender o que está acontecendo, a única coisa que a gente tem que fazer é filhos, porque... Mas justamente o que não está ficando... Mas aí, aqui que está a minha dica. Quanto mais dinheiro, menos filhos. Atenção, façam filhos, é a única maneira de conviver. O Gás está propondo Democracia Herateia, que é para as minas ficarem grávidas. Então, estou propondo, pelo menos um, porque você precisa criar um laboratório para você poder compartilhar isso de perto e imagina se eu vou concordar com alguém que diz que essa geração não tem interesse em pesquisar. Não, sexual e também ela diz com o que está acontecendo na escola. Aí eu pergunto, e o que está acontecendo na escola? Será que vale a pena prestar atenção, entendeu? Na escola. É, exato. A gente deve sair da escola, de repente. Ou pelo menos a escola tem que ser refundada. Isso eu não tenho dúvida. E aí, eu tiro a escola e coloco a televisão, os negócios. Tudo tem que ser refundado. Por conta dessa mudança gigantesca. Agora, eu queria voltar a uma coisa que você falou. Interessante. Você estava dizendo, acha que os mais velhos também estão sendo redefinidos pelas... Não tenho dúvida. Dá um exemplo. Porque eles têm mais tempo, né? O público que fica nas redes sociais hoje tem muita gente mais velha. Que redescobriu a vida na rede social. O cara que estava paralisado vendo novela, ele estava quase dormindo provavelmente, ele agora começou a interagir, começou até, quem sabe, fazer sexo. Claro, é assim, isso inclusive está derrubando a audiência das novelas. Claro. Agora, então você acha que, já que antes a gente estava entediado diante da televisão, grosso modo, as mídias sociais não podem produzir uma espécie de novo zumbi, que não na televisão, mas nas mídias sociais? Depende do usuário, sempre. Sim. Pode, pode. Agora, é legal entender que as mídias sociais, no fundo, elas conectam conteúdos. E inclusive conteúdos que pode ser um livro, ou pode ser um filme, ou pode ser, entendeu? Elas sozinhas, elas são só tubos de conexão. O que trafega nesse tubo depende do que eu vou mandar para você. Eu posso mandar um longa-metragem inteiro e você ter que tirar duas horas do seu dia para ver. Ou eu posso mandar só um emoji. Entendeu? Sim. Então, é legal entender que o que mudou, na verdade, é a velocidade. É a troca numa velocidade que não importa onde você está, a geolocalização disso. Você não acha que isso interage sobre o conteúdo? A acessibilidade e a velocidade? A acessibilidade é que mudou. Então, hoje, um cara em qualquer canto do mundo pode ter acesso ao que você está produzindo. Um aluno seu que está morando em Hong Kong, ele pode continuar te vendo e acompanhando o que você está falando. Isso jamais. Sou eu lá em Tuverava com um canal de televisão. Você entendeu? Essa é a grande novidade. É muita, é muita possibilidade. Quando você tem muita possibilidade, o que se torna mais importante? A escolha, a curadoria, o discernimento, o professor. Sim. Por isso que você está cada vez mais na moda, Pondé. De professor a curador, né? Exato. Mas assim, essa tua fala me lembra uma citação de um cara que ficou muito famoso como sociólogo, o Zir Burbauman, né? Um cara do Ligren lá. Sim, esse, sim. Que, digamos assim, já era bastante idoso quando as mídias sociais pegaram. Sim. Apesar de que ele ainda fez reflexão. Ele tem um livro dele que é uma entrevista chamado Vigilância Líquida. Aqui no Brasil saiu 15. Sim. Em que ele reflete sobre mídias sociais. Mas assim, ele já falava no começo dos anos 2000 que a dificuldade do mundo pós-moderno seria você encontrar um especialista pra ajudar você a selecionar os especialistas. Exato. Então assim, a gente vai chegar num ponto que a gente precisa de um curador para fazer a curadoria dos curadores. Dos curadores. Então, as mídias sociais parece que produzem uma característica dessa teia, não seria então um jogo de espelhos? É um pouco isso. E cabe a gente realmente, aí é legal o assunto da escassez. Às vezes é bom a escassez, né? De você ficar com menos coisas pra você poder digerir alguma coisa. O Bauman vai pra minha listinha dos curadores de curadores. Entendeu? Ele era bem um negócio desse. Eu deixo o Humberto Eco de fora. O Nelson Rodrigues eu ainda também deixo comigo. Mas eu prefiro alguém como o Bauman que com menos preconceito entendeu melhor o universo que a gente está vivendo e trouxe essa definição que eu acho muito feliz do líquido. De enxergar neste macro uma coisa que se molda com muita velocidade e que se adapta de uma forma assustadora. E por isso que vivemos essa coisa de empresas nascendo e empresas morrendo. escolas e teses e movimentos. É tudo muito líquido, né? Você sabe, tem essa imagem que você falou aí do líquido que se molda. Me lembra um pouco um dos Exterminadores do Schwarzenegger, que era uma figura que se moldava. Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás no cinema. Uma imagem muito comum aplicada à obra do Bauman é que o Bauman teria percebido que a tal da pós-modernidade é um momento em que, imagina você, acorda um dia em casa e no meio da noite não tem ninguém, você está sozinho, toda sua família desapareceu e você vê uma luz vindo de uma parede. Aí você anda até essa parede e você vê que a parede caiu, né? Ele tem um abismo enorme. É como se a casa tivesse, a sala tivesse uma parede caída, quebrada e lá tem um abismo. Parece que você está descrevendo um pesadelo que eu tenho, recorrente. Então, é uma imagem muito comum no cinema, inclusive, né? Você tem esse pesadelo? Tenho. Então, e aí esse sujeito, ele olha e aí ele pega o guia dele, que é um guia assim, tipo, como se comportar no mundo e aí ele percebe que tem umas passarelas e as pessoas estão andando e ele começa a entrar numa das passarelas que sai da sala dele e ele está com esse guia. Então, ele vê uma pessoa falando, abre o guia, vê que não tem nenhuma explicação sobre o que a pessoa está falando. A língua é outra. E ele descobre que, ele percebe que algumas pessoas, elas dançam nessas passarelas como se elas soubessem o movimento, enquanto outras despencam, certo? E você acha que essas pessoas que dançam seriam aquelas que já estão adaptadas? Então, há um processo de evolução no seu pensamento? São surfistas. Sim, é uma imagem de surfar. Mas é isso mesmo. Então, assim... A gente tem que descobrir que música que eles estão ouvindo. O surfista é um cara que domina o quê? A água, as ondas. E o presente. Ah, em cima da onda. É, ele sabe a hora de descer. Se ele remar antes ou depois, ele perde a onda. Sim. E eu creio que aí fica uma pista para o próximo capítulo. Nós temos que descobrir, no futuro, que vivemos no presente. Um eterno presente? Vamos descobrir. É, mas a gente é uma espécie histórica, né? Isso gera ansiedade, o que você falou. Você acha? De que a gente está sempre no presente. Por quê? No sentido de que você tem o tempo inteiro que está analisando o momento agora com uma técnica sofisticadíssima como surfista. Mas você não precisa analisar. O surfista não analisa nada. Ele só pega a onda. Então, é como se o surfista fosse uma espécie de artista do movimento e do tempo. É. Portanto, o que você está falando é que, não uma solução, que isso não é uma solução. É. Mas você está vendo um cenário um tanto romântico. Não romântico no sentido de positivo. Romântico no sentido de que, talvez, intuição, percepção estética, não excessiva análise. Mas sim um pertencimento ao mundo. Pertencimento e fazer. Prático. Estar. Eu tenho que estar o máximo possível agora aqui, conversando com você. E isso melhora a nossa conversa. Eu creio que é essa a consciência. É por isso que eu te perguntei um pouco antes. É. Então, há no teu pensamento, pelo menos uma pitada de uma percepção de evolução. Eu creio que sim. Uma possibilidade. Uma possibilidade de evolução. De evolução. De descobrirmos esse presente. Entendeu? Eu acho isso tão lindo no que a gente vive. Porque, paradoxalmente, concordo com você, dá uma angústia. Assim, dá uma... Nós vivemos uma era onde tudo é empurrado. Você tem que prever tudo. Não. E para você... Aposentadoria daqui a 30 anos. Você está perdendo um monte de coisa. Os jovens estão afundados em metas. Metas é futuro. É horrível. Excel, né? Você fica com aquela planilha e tal. Planilha, a vida no Excel. Nós temos que usar o Excel para descobrir que vivemos no presente. E você sabe que, nessa hora, você está se aproximando de um postulado muito antigo da filosofia, de um cara chamado Epicuro, né? Isso. Que significa pegar o momento na hora que ele acontece. Isso. Como que se faz isso? Essa coisa, essa ideia de que você deve... Em inglês, você fala seize the day. Isso. Quer dizer, carpe dia. Carpe dia. Você pega a realidade naquele momento que ela se oferece. O Epicuro tem alguma dica para a gente? Como fazer isso? Olha... O Epicuro foi conhecido por ter defendido uma forma de prazer. Edoné. Daí vem o nome Edonismo. Que era você... O prazer grego e romano parece para nós estranho. Porque era baixar a expectativa de realizar muitos desejos. Tem uma vida meio zen. Hum. Essa era a dica do Epicuro. Tomar vinho, ter amigos, viver num jardim como ele vivia. Ficou famoso o jardim do Epicuro. Ser epicurista. E fazer sexo, mas não tanto. Comer, mas não tanto. Beber, mas não tanto. Viver cuidando do desejo. Porque se você associar prazer a desejo, então vira um mal infinito. Não acaba nunca. Essa era a dica dele. Fica a dica, pessoal. Hashtag... Epicuro. Obrigado, Tarso. Obrigado a você, querido. Muito obrigado. Claquete. A tecnologia avança, mas isso não mudou. A claquete. É, igual. A gente continua precisando. Continuando. Graças a Deus. Raiz. Raiz. Aqui é vídeo raiz. É vídeo raiz. É vídeo raiz.